Na Roma Antiga, quando você tinha, por exemplo, senadores, você tinha pessoas que tinham cargos ocupados em tese por pessoas que tinham experiência e que tinham, evidentemente, sabedoria do que estaria fazendo. É claro que a gente sabe que nem sempre acontecia assim. Pessoas muito influentes durante a Roma Antiga acabavam ali ocupando cargos dentro do Senado Romano mais pela influência que a família exercia do que realmente pela técnica apurada. Mas sim, muitos desses senadores acabavam basicamente vivendo da política e muitos estudavam realmente sobre as normas e leis e por conta disso o Senado Romano acabava tendo em alguns governos uma participação muito firme, tanto nas conspirações que culminavam sempre com a morte ou assassinato de um imperador, quanto também nas mudanças que se sucederam sobre Roma. Hoje a gente sabe que o nosso direito é baseado no direito romano. A gente sabe também que muitas coisas que a gente tem dentro do nosso modelo de república também acabam tendo algumas influências de Roma, da democracia também acabam tendo algumas influências da Grécia Antiga. Mas o que a gente não consegue trazer dessa influência do passado é o preparo dos senadores. O que o senador Marcos Rogério do DEM de Rondônia fez na última quinta-feira mostrando vídeos sobre o uso ou não de um medicamento que não é recomendado para o tratamento da Covid-19, onde naquele momento os estúdios apontavam que poderia ser e os governadores disseram que os produtos estariam à disposição dos médicos e caberiam aos médicos utilizarem ou não. Ele diz, inclusive, nessa narrativa dele, de que o presidente da república não foi o único a defender a utilização desse medicamento. Ele só esquece de dizer que o presidente da república hoje é praticamente o único que ainda defende o uso desse medicamento, como fez, inclusive, na última quinta-feira de novo. Bora para o vídeo. Pois bem, meus amigos, o senador Marcos Rogério, cara que, na minha humilde opinião, tem um caráter muito duvidoso, após as suas intervenções na CPI da Covid-19, a gente teve o desprazer de conhecer ele como político, nunca tinha percebido tanto político mal preparado no Senado brasileiro, como essa base que está ali se submetendo ao papel de defender o indefensável, de tentar salvar o Bolsonaro e o Pazuello de algo que nem mesmo eles tentam se salvar, porque o Pazuello mentiu descaradamente no seu depoimento à CPI da Covid-19 e o presidente Bolsonaro continua defendendo a utilização de hidroxicloroquina. Para tentar tirar o foco do objeto da investigação da CPI da Covid-19, que é as ações e omissões do governo federal no colapso da saúde de Manaus. E por que se escolheu Manaus? Porque em Manaus já se sabe que mais de 30 pessoas morreram sufocadas por falta de oxigênio, porque o governo federal se omitiu ao pedido de ajuda de municípios e estados. Ele alega que a obrigação era do município, só que quem lê um pouco a Constituição, inclusive deveria ser dever dele, se ele com preguiça não quiser ler a assessoria jurídica dele, pode desenhar no papelzinho para ele, ele deveria saber que atribuição em algumas áreas são compartilhadas, em especial na área da educação e da saúde. Não é atribuição única de municípios, estados ou união. A gente sabe que em algumas coisas, município, estado e união dividem a responsabilidade, tanto que os recursos para essas áreas específicas não vêm apenas do município ou do estado, também vêm da união. Acontece isso com a educação, como eu já falei para vocês, e acontece isso também com a saúde. E ele tenta criar essa cortina de fumaça para que você, meu amigo, que não entenda de política, que vê as palavras difíceis que eles utilizam ali para tentar desvincular o povo do entendimento de política, deixa você meio de fora, porque não dá para entender o que está sendo estudado. Não se está sendo investigado ações e omissões em outros estados. Isso já está sendo feito por Ministério Público, por Assembleia Legislativa Estaduais e por Câmaras Municipais. Querem exemplos disso? Aconteceu investigação no Pará, aconteceu investigação, por exemplo, no Ceará, aconteceu investigação em Santa Catarina. Existem investigações em Manaus que são conduzidas também pelo Ministério Público e no Amazonas também, tanto que a Subprocuradora-Geral da República, a senhora Lindora Araújo, apontou alguns responsáveis também que devam ser investigados pelo colapso da saúde pública em Manaus. Dentre eles estão secretários, o próprio governador do Estado também, o senhor Wilson Lima, que é apoiador do presidente Jair Messias Bolsonaro. E um caso que, misteriosamente, o senhor senador Marcos Rogério esquece de utilizar de forma objetivamente clara, porque ele sabe que isso derrubaria por terra a sua tese, do ex-governador, agora impeachment do Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, que foi impeachment pela Assembleia Estadual, pela Câmara de Deputados do Estado dele, pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que foi investigado e que encontrou indícios de que aconteceram fraudes durante a sua gestão como governador na área da saúde e também na construção de hospitais de campanha, inclusive com contratação de empresas que pagariam supostamente uma mesadinha a ele, um tipo de propina. Isso já está claro. Sobre a questão dos vídeos que o senhor Marcos Rogério começou a mostrar, é vergonhoso por dois motivos. Em nenhum dos vídeos, os governadores que ele cita, que critica o presidente Bolsonaro, diz que o medicamento é uma salvação. Os governadores dizem que os medicamentos foram adquiridos e que fica a cargo de médicos prescreverem ou não o uso do medicamento. Eles também esquecem de dizer, por exemplo, que o Didier Raul, que é o médico que é citado com frequência na CPI da Covid-19 como sendo um especialista em saúde da França, o doutor Didier Raul, disse que a cloroquina é a salvação. Ele esquece de citar a entrevista dada pelo Didier Raul, agora em janeiro, dia 4 de janeiro de 2021, onde ele evidencia que não existe resultado comprovado de melhora com a utilização da cloroquina para a Covid-19. Também diz que não se suspende a utilização de outros medicamentos ou da necessidade de internação ou oxigênio para pessoas com Covid-19 porque utilizaram a hidroxicloroquina. Eles também não citam o doutor Guido Céspede, que acabou falecendo também vítima da Covid-19, que é tido como criador do kit Covid-19 no Brasil. E aí, pior de tudo, os vídeos que provavelmente foram produzidos ali pelo Carluxo no gabinete do ódio, eles esqueceram de tirar a data, porque eles colocaram a data, vídeo de março, vídeo de abril, vídeo de tal data, vídeo de tal período antes de a OMS se posicionar dizendo que os estudos clínicos desmentiam a tese de que esse medicamento tinha eficácia comprovada contra a Covid-19. Os vídeos que ele mostrou ali entre abril e março, por exemplo, podem ser rebatidos com divulgações feitas pela OMS e discursos também feitos por governadores e prefeitos em maio, em junho, em agosto, em setembro e em outubro, quando a OMS mais uma vez confirmou que não existe eficácia comprovada para o tratamento da Covid-19 com esses medicamentos. A gente viu, inclusive, que experimentos foram feitos agora por conta própria, do jeito que eles estão defendendo, que o médico tem de ter a autonomia para passar. E o médico tem a autonomia para passar qualquer medicamento. Só que se o paciente morrer, o médico pode ser responsabilizado. Se ele está passando um medicamento que não tem comprovação científica para aquele tipo de problema e aquele paciente tem uma reação e morre, a responsabilização legal cairá sobre o médico. Tem muito médico aí, por exemplo, que já está sendo investigado pelo próprio Conselho Regional e pelo próprio Conselho Federal de Medicina por estar usando pacientes como cobaia. E isso não é permitido. Então, seu Marcos Rogério, busque um pouco de caráter, talvez lá no fundo do seu bolso, onde talvez esteja o motivo dessa defesa tão grande de um governo indefensável e tire um pouco de caráter também do outro bolso e coloca na cara porque a máscara ela não está escondendo o seu sorriso nos olhos, não, com o número de vítimas que a gente tem da Covid-19. Vocês falam tanto sobre dinheiro, que o dinheiro foi desviado, que o dinheiro isso, que o dinheiro aquilo, que tem de se investigar governadores e prefeitos, e eu já disse que prefeitos e governadores estão sendo investigados, e segundo o relatório do TCU, sabe o que aconteceu, senhor Marcos Rogério, senador da República do nosso país? O TCU concluiu que o governo federal não determinou como deveria ser gasto os dinheiros enviados aos estados e municípios na suposição de tratamento da Covid-19. Era obrigação do Estado, diz o TCU, não sou eu que digo, tá? Mas sabe o que é incrível? Você já sabe disso. Talvez o acordão ali por baixo dos panos seja algo que a sociedade brasileira só vai saber no futuro, porque o que você está fazendo nesse momento, senhor Marcos Rogério, junto com o senhor Eduardo Girão, junto com o senhor Luiz Carlos Reis, junto com o senhor Fernando Bezerra, é defender a representação do que foi Hitler na Alemanha para o Brasil, nesse momento com o Bolsonaro, dado evidentemente as devidas diferenças. É isso que vocês estão defendendo. Vocês estão defendendo a normalização de um genocídio que não para de acabar com vidas brasileiras. É isso que vocês estão fazendo. Enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver entendimento da lei, eu vou denunciar pessoas como você, e vou atuar muito para que em outras eleições vocês não sejam eleitos, em hipótese alguma. Eu não moro, evidentemente, em todos os estados, mas eu vou fazer questão de mostrar o baixo nível ou nenhum nível, talvez, que um senador como o senhor tem. É impossível, impossível que um senado brasileiro e um congresso tenha tanta baixa qualidade em seus parlamentares como nessa gestão de 2018 para cá. É lamentável, mas é a realidade que o Brasil vive hoje. Mas, enfim, meus amigos, vou deixar as fontes aqui mostrando que o senador Marcos Rogério é só um grande mentiroso, tá, oportunista, que quer tirar o foco para que o seu mestre, o seu amo, o seu ídolo, o seu mito, Bolsonaro, não seja responsabilizado pelos crimes cometidos. E vou pedir que vocês compartilhem esse vídeo com outras pessoas e se inscrevam no primeiro canal que vai estar fixado aqui no link do vídeo, porque é um canal novo que eu estou iniciando o projeto. Todos os dias, às 19h, vocês que pedem live minha, vai estar lá nesse canal. Eu com o meu amigo Marco Lino de hoje, tá bom? Grande abraço, se inscrevam no canal, deixem like para que o vídeo esteja posicionado aqui na plataforma do YouTube, marca outras pessoas que possam ver esse vídeo e como eu sempre digo para vocês aqui no final, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro. claro.